A Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar irregularidades durante a realização da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Fortaleza, os agentes apreenderam celulares de duas aplicadoras de prova. A polícia também apura denúncias no Rio de Janeiro e na Bahia. Amanhã, estudantes de todo o país farão a segunda parte do Enem. A organização do exame alterou a orientação para os aplicadores de prova neste domingo. Uma mudança que nós estamos fazendo é não deixar os aplicadores de prova entrarem na sala de aula com os celulares. Antes eles entravam e colocavam no envelope lacrado. Agora eles não poderão entrar na sala com os celulares. A restrição foi determinada após esta foto com o tema da redação ser postada nas redes sociais durante o teste na semana passada. A suspeita é de que um aplicador seja o responsável pelo vazamento. No primeiro dia do Enem, cerca de 4 milhões de estudantes, ou 77% daqueles mais de 5 milhões que se inscreveram para realizar os testes, fizeram a prova. E para que os alunos se mantenham focados, os professores têm literalmente arregaçado as mangas para colocar em prática o que eles viram durante todo o ano letivo. Então assim, hoje é véspera, né? Não tem como eles ficarem com conteúdo, conteúdo, conteúdo. Vamos dar uma diversão, um relax, uma coisa diferente. E cada professor tem seu jeito de tranquilizar os alunos. É botar na cabeça deles que eles já estão preparados. Eles já estudaram o ano inteiro, então eles vão conseguir aí sem dúvida nenhuma. Demonstrar toda a nossa capacidade em apenas um dia, dois dias no caso do Enem, é muito difícil. E a gente tem que tentar manter a calma. Os temas da prova de amanhã são matemática e ciências da natureza. A prova começa a 1h30 da tarde, mas os candidatos devem chegar ao local até a 1h, no horário de Brasília, quando fecham os portões. Os estudantes devem levar documento original com foto, caneta de tinta preta e fabricada em material transparente. O uso de celulares é proibido. A Júlia já está com tudo pronto. Procuro sempre acordar no horário adequado, deixar tudo pronto, ter os papéis impressos, documento tudo pronto e as canetas tudo certinho para chegar uma hora antes do Enem. A prioridade agora deve ser no controle da ansiedade. Às vezes, um lanchinho pode ajudar. A gente leva um chocolate para a prova, para o finalzinho, para dar uma relaxada, tomar bastante água, respira fundo e tem que confiar que a gente estudou o máximo que pôde e dá um melhor de si no dia.